5 horas e 22 minutos, Magalzinho ao vivo, nesta tarde terça-feira já tô falando Magalzinho, que daqui a pouco tem uma torta gargamel, mas antes, a gente vai sabe pra onde? Aqui, pro nosso vizinho, o nosso estúdio do Alerta Amazonas, que nesta terça-feira é comandado aí por Siqueira Júnior, está de volta. Saudações, Mika, saudações. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado. Todo mundo me perguntando por que você não estava aqui ontem. Ah, estavam achando que o prefeito tinha me demitido. Eu estava ontem como jurado do Peladão a bordo e terminou, era quase 8 horas da noite, por aí, né, mais ou menos. E a gente já tinha essa previsão que ia terminar tarde. E aí, claro, o galã de Parintins, com toda aquela responsabilidade, elegância e inteligência, assumiu o programa com toda propriedade a quem eu agradeço. Um beijo pra Emanuel, um beijo grande pra ele, um super talento, um grande amigo, um grande cara que eu conheci aqui em Manaus, um grande homem, um grande homem, um grande homem. Missão difícil, né, escolher aquele monte de mulher lá? É muita mulher bonita? É muita mulher bonita, muita mulher bonita. E é difícil você acender aquela luz vermelha, sabe? É muito complicado. Sabe, você frustra, né? A menina vem, principalmente quando ela começa falando, olha, meu nome é fulana, é a oitava vez que eu estou tentando, eu digo, eita, meu Jesus. E eu fico naquela pressão, né? Não é minha parada, não é minha praia. Mas aí eu olhava pra Bombom, eu olhava pra Monique Evans, pro doutor... Como é que é o... O doutor Euler, um beijo pra ele e a Miss, a Miss Brasil, a Miss Amazônia, a Mayara, né? É. Mayra, Mayra. Aí eu olhava pra eles assim, tinha uma ideia mais ou menos do que era, eu ia atrás. Mas me dava uma dó de acender aquela luz vermelha, rapaz. Dava uma dó. E as meninas todas bonitas, tinha umas que não estavam tão preparadas, né? E o médico, com muita propriedade, dizia, olha, faz uma ginástica, vai pra academia, e se prepara ano que vem e volta, mas todas lindas, todas lindas maravilhosas, sabe? Nada de assim dizer, ah, não, todas bonitas, todas muito, 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 muito arrumadas, enfim. Cada biquíni muito bonito, elas aqui, elas customizam, né, os biquínis? Customizam, né? Elas vão muito preparadas. Eu só tenho a aplaudir. E a Nath, onde estava linda de pomba gira, toda de vermelho, coisa mais linda do mundo. Um beijo pra ela, Nath. Beijo, viu? Daqui a pouquinho, o Paladão aqui, na tela da sua TV é crítica, né? Com todas as emoções, em breve. Agora é muita gente, rapaz, 400 mulheres. É muita mulher. É muita mulher. Rapaz, imagina aquele tudinho pedindo pensão alimentícia, imagina. Claro, não. É quanto advogado, não é o culpado, eu fico pensando. Deixa eu falar com a Ludmilla, eu não falei com a Ludmilla, não. Boa tarde, Ludmilla. Oi, boa tarde. Mastigando, né? Deu uma engolida rápida aí, né? Tô ligado, tô ligado. Sempre, né? Sempre. Tô ligado. Beijo pra tu, viu? Beijo. Mica, vamos para as notícias. Vamos para os destaques. Informações sobre o caso Flávio. O Alejandro já está preso no 19º Distrito Integrado de Polícia. E o Mike e o Júnior Gordo foram ouvidos hoje. Nós vamos mostrar também que cinco homens foram presos. Eles estavam dentro de um motel planejando um ataque a uma facção rival. Hum, dentro de um motel. Não tinha outro lugar, não, professor? Isso. E hoje estreia o quadro Arruma Alguém Pra Mim. Finalmente. Hoje a estreia pra quem tá solteiro, quem não consegue nada, né? Que já tentou, sabe, aí no Tinder, né? Sei lá, em qualquer lugar. Então a gente vai fazer, dar essa força pra aquelas pessoas que estão encalhadas há muito tempo, que querem namorar, que querem casar, nuivar, né? Se amancebar. Você riu porque... Não sei, não, só achei engraçado. Porque tem gente que não pega nem gripe, né? Eu tô fora, né? É, minha filha, quanto tempo você não liga esse motor de pôr? Olha, você pare com isso. Não, é só uma pergunta. Não conte, não, porque as pessoas perguntam se eu sou solteira, eu não digo, né? Mas você faz quanto tempo que você não, assim, não... Pronto. Assim, não vai no Rio Negro, assim, né? Faz tempo. Faz tempo, né? Faz tempo. Quanto tempo faz que você não vê um boto? Pronto. Vamos mudar de assunto? Não, não, não. Eu tô falando da Amazônia, eu tô falando desse paraíso. Interessados. Sim. Mande mensagem em box, por favor. Nada muito às claras, tá? Por favor. Olha, mande seu e-mail para a Mica. Mande sua foto, diga o que você faz na vida, os seus desejos, os seus gostos. Quem sabe você tenha uma chance também com a Mica. No arroba MicaTV, manda mensagem lá no inbox, fechadinho para ninguém ver. Pronto, MicaTV. Gente, tá, agora ficou fácil. Mande direto, direto para o inbox dela. Mande nudes. Não. Olha isso, é isso. MicaTV. Mande para ela, sabe? Tá aí o MicaTV sem nudes, hein, meu filho? Que que lindo, eita besteira. Para relembrar o tempo bom, olha. Não é, não? Já ficou vermelha. Pronto, já tô rindo, né? Ela ficou vermelha. Que pior que ela conseguiu ficar sério. Olha a página dela. Eita. Ela tem 24.800, agora deixa eu pedir para 30. Eu vou pedir 30 até terminar e te falar com você. Eu preciso de 30. Atualiza aí para mim. 30 e pelo menos 3 candidatos, né, meu avô? Para a gente desencalhar aqui. Olha, vamos atualizar? Vamos atualizar? Eu preciso de 30 mil seguidores para ela, gente. Meu Deus. 30 mil eu preciso. 30 mil para fazer ela casar. E a gente, se ela chegar... Olha, 24.900. Meu, olha isso. Agora, entenda a força desse homem. Vocês não têm noção, vocês, de casa. A força da TV, né? Você quer dizer, né? Da TV, da televisão. O homem tem o poder. Da TV, né? Da TV. 25 mil. Bora, 25 mil agora. 25, 25. É, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Estamos leiluando aqui em casamento com a Mica. Vamos lá. 26, 26, 26. Quem bota 26? Quem bota 26? Quero 26. Quero 26. Não acredito que eu vou ser a primeira casada do Magazine. Vou curar a fila. E nós vamos transmitir ao vivo a sua lua de mel. Vou curar a fila. Olha, a Luz está rindo, mas é de nervoso, viu? Que nada, que nada. Vamos lá, Mica TV. Mica TV, se inscrevam. Se atenção você. Você é solteiro. Você está solteiro agora? Triste. Olha, quantos temos lá agora? Não amou ninguém, né? Está subindo. Está subindo. Vai subir outras coisas para a Mica, já, já. Olha só. Entendeu? Eu acho que eu vim de verde, Esperança, justamente, a pessoa nessa esperança. Ô, Mica, Mica, por que é que seu vizinho dançou? Porque, olha lá, minha nossa senhora. É o seguinte, mas ele nunca foi, não. As meninas é que ficam inventando coisas assim, entendeu? O que é coisa? Inventando que coisa? Que ele já, que eu tinha namorado com ele. Olha, que eu já, né? Que a gente já estava próximo junto. Próximo junto. Ô, meu Deus do céu. Mas nunca teve nada, não. Tá bom. 26, eu quero 26 mil. Deixa eu ver, deixa eu ver. Atualiza aí. 25, 800, eu quero 26. Só sai daqui com 26. 25, 900. Olha, mas os homens também, às vezes, são meio desencorajados, sabia? Mas é, a mulher tá falando. Eles veem a gente assim, eles até... As mulheres, não. Algumas mulheres, algumas mulheres... 26? 26 mil. Eu quero 30 até o final do programa. Eu quero 30. Nossa. Eu quero 30. Atenção. A diretora tá rindo, eu acho engraçado ela rir. Ela tá rindo o quê? Homens do meu Brasil. Mostra aí, eu e ela aqui. Homens do meu Brasil. Essa mulher não vê uma jibóia há muito tempo. Meu Deus. Nunca mais foi na mata, no zoológico. Ainda bem que minha mãe não mora aqui, ela não tá vendo isso, não. Nossa, a tua mãe não sabe que tu já... Hein, hein. É o exército. Então, gente, essa mulher tá carente. Minha filha tá na faculdade, então não tá vendo também. A filha tá na faculdade. Olha, é bom que você já... Tá criada já. É bom que você já... Já que tá criada, você não vai levar ela com juros. Não, entendeu? Já vai livre do... Sabe, das taxas, né? Aquelas coisas... Fica tranquila, a minha tá criada. É só assumir ela. Entendeu? É amor que ela quer. Amor. Amor e sexo. Então, você... Entra em contato agora. Vamos lá, vamos lá. Mica TV. Quantas pessoas temos agora? 26,300 subindo. 26,400. Eu preciso de 30 mil. Eu preciso de 30 mil. Se bater 30 mil, o que é que a gente faz com a Mica? Meu Deus, nada. A gente dá um jantar pra ela. Eu pago o jantar pra ela lá no filé do chefe. Olha, olha, lá no filé do chefe é bom, viu, gente? Mica, arruma alguém pra tu. Eu vou arrumar, deixa comigo. Cara bonito, roludo, bonito, potente, forte, entendeu? Oi? Aonde? Aqui vai ter desafio da pizza hoje, é? Isso é velho demais, quem come mais pizza? Eu já vi isso lá em alguma televisão aí. Ah, é? Eles querem desafio da pizza? É. Aí eu faço. Você quer participar? Não, não. Ah, faz a Ludmilla que come tudo que vem na frente. Ludmilla, né? Ludmilla come até pilha, o galinho de ali, gasta o menino. Aí, aí, meus adeus. Vamos lá, vamos pra torta gargamel. Gargamel, isso mesmo. E esperamos que a Mica já já vá pra lua de mel. Você continua entrando em contato, Mica TV. Siga essa mulher. Quantos temos agora? Quantas pessoas? 26, 700, 26, 700. Eu preciso de 30 mil até o final do programa. Eu vou insistir até o final do nosso programa. Viu? Vou arrumar hoje 30 mil interessados em você. Atualiza só mais uma vez, só mais uma vez. Atualiza mais uma vez. Atualiza. Travou, foi? Oxê. 28, 28, 28, 27, 27, 27. Bora, vamos 27 pra mim, bora. 26, 800. Bora, 27, 27, 27, 27. Eu quero 27 pra mim, bora. 27, leitora, 27, leitora. 27, 27, 27, 27, 27. Não, e o pior fica todo mundo olhando aqui, parado. Não se você vê, tá todo mundo paralisado, né? 27, vai, 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 homens do meu Brasil, só segue quem for macho. Só se você for homem, homem se você for macho, entendeu? E quiser experimentar esse pirado cu que aí, olha só, 26 mil, vamos lá, vem, mostra lá, mostra lá, mostra lá. 26, 900, 26, 27. Falta 100, falta 100. Cadê os machos do Brasil? Cadê os homens do Brasil? Mulher também vai, entra, vem, ela gosta. 27. 27, olha só de bom. Ai, isso é isso. Falou mulher, abriu outras portas, né? Já abriu outras portas. Outras possibilidades. Não é? Não é? Não é rápido? Eu achei estranho também, andou muito rápido quando você disse mulher, mas tudo bem. Atenção mulheres, topa tudo aí, viu? É, ela e Silvio Santos, tudo por dia. Olha, vamos lá, uma torta gargamel, eu comi andou assim que eu vou já abrir meu direct e ver se já tem proposta de casamento, tá bom? Tem, vai ter cada nude, você vai ver, cada, sabe? Olha, cada, 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 eu lembro um peixe bacana aqui, bom, gostoso, diga aí, tem um pirado cu, tem um... Açaí... Pronto, você vai ver cada tambaqui, hoje você vai ver os tambaqui, viu? É, aí você, tambaqui, tambaqui, torta gargamel, continue com o Magazine, com ela, Mica, a solteirona que tá já chegando ao fim, dessa tristeza, desse lamento, dessa, sabe, desse massacre de sofrimento, de solidão, não é? Nós vamos acabar com isso. E fique também com a Ludmilla, esse sorriso maravilhoso que come, que sou a boba, sério. Tchau, e daqui a pouco. Daqui a pouquinho, colado no Magazine, tem alerta amazonas com ele, gente, inesquecível. E vou te contar uma coisa, ele vai casar muita gente, principalmente aí com esse... Volta pra mim, arranja pra mim, tudo que vai lá pro programa dele, acaba dando certo, coladinha, arranjando um parceiro, não é não? Mas agora eu tô interessada mesmo, é nesse doce, porque você sabe, né, Lud, sua chegada num doce. É, Mica, 60, tá? Na hora que você for abrir os directs aí, é que até eu tô com medo do que vem por aí. Siqueira doido total, mas ele tá empenhado ali em a Nath ser mãe e agora arrumar aí um marido pra Mica. Enquanto isso, vamos preparar um doce aqui pra Mica recuperar ali as energias. E olha só, gente, é uma taça que não deixa de ter, assim, um toque nordestino por conta... Da castanha. Da castanha, né? Ou pode ser amendoim. E do doce de leite também, né? Tem brigadeiro, creme branco, doce de leite, biscoito, tô esquecendo alguma coisa, e castanha nessa sobremesa. Bora começar? Bora. A gente vai fazer primeiro esse creme de chocolate aqui. Então, um leite condensado. São quatro etapas, né? Uma, duas, três... Não, são três etapas de preparo. Isso. Esse é um brigadeiro? É, só que ele é feito com chocolate 50% ou 100%. E aí você me perguntou no intervalo, não fica muito doce? Não, porque justamente... Fazer esse chocolate. Isso. É porque eu olhei e falei, tem brigadeiro, tem doce de leite, tem bolacha. Indra, isso não vai ficar muito doce. Aí ela garantiu que não. Então você em casa pode testar essa receita. E um outro detalhe, que o doce de leite ela fez com o próprio leite condensado? Isso, fiz na panela de pressão. Na panela de pressão, 45 minutos. E isso. É o melhor de todos. É o melhor. E aí a gente mistura aqui o chocolate em pó, creme de leite, leite condensado e um pouquinho de manteiga. E aí esses cremes não vão ficar muito doce. O próprio creme de leite já ajuda a quebrar um pouco, né? Isso. E o chocolate, né? Por ele ser 50% ou 100%. Cacau. Essa manteiga vai aí ou vai no outro? Vai aqui também. A gente vai ligar aqui pra gente já mexer. Quando ele esquentar ele vai dissolver mais. Pode ligar? E a manteiga agora, por favor. A metade vai ser. Só a metade? É. Pronto. Vai a manteiga. Vamos lá. Vai pro outro. Bom, então essa é a primeira parte. Aí eu vou... Vamos só... Como é que a gente faz? Você quer mexer a outra? Não, eu fico mexendo essa e aí você vem... Tá. Pra outra. Passa a outra. Tá bom. Que é esse creme branco que aparece aí. Aqui também vai ser o leite condensado. Uhum. É como se fosse aquele creme pâtissier? Ou não? Não. É mais pra um brigadeiro branco? É, mais pra um brigadeiro branco. Ele só vai... Leite condensado? É, leite condensado. Gema. Hum... A gema é pra uma? A gema ele ajuda a estabilizar pra ficar mais durinho. Como a gente não usa trigo nem maisena ou almídeos de milho, né? Nada disso, então ele ajuda a estabilizar junto com a manteiga. Ah, entendi. O brigadeiro, ó, já ficou com corzinha de brigadeiro, já misturou. Pelo chocolate de pó, ele já tem uns brudadinhos aqui, mas... A gente vai já resolver isso. E o ponto desse brigadeiro? É brigadeiro de colher? Ele fica... É isso. Quando ele começar a borbulhar, ele já vai pegar uma consistência de creme. E aí a gente já pode desligar e deixar esfriando. Pra gente começar a montar. Eu vou desligar ele aqui, porque já tem um pronto. Vou organizar aqui a bancada pra gente montar. Aí você ainda vai colocar mais algum ingrediente? Vou colocar um pouquinho de baunilha e o creme de leite. Só um pouquinho. E no caso desse creme aí, também é o mesmo ponto do brigadeiro? Também. É, do brigadeiro não. É, do brigadeiro de colher que você fala, né? Isso. Quando ele fica borbulhando, deixa ele um pouquinho mais, pra ele pegar uma consistência. E aí já pode desligar. Tá. Então enquanto a gente vai preparando aqui os cremes, falta só acrescentar o creme de leite. O creme de leite, é. Ele tem um momento exato? Quando ele começar a borbulhar, eu já coloco o creme de leite e continuo mexendo. Então a gente vai pra um intervalo rapidinho e já volta com esse creme pronto aqui pra você ver a montagem dessa taça gargamel. Pra você ver! E aí E aí Obrigado.